E aí, Valerio! Oh! Oh, laço, menta! Pega, tozão! Fora não, gente! Ah, eu leve pro Albuquim pra cima, pra Albuquim, tem habilidade, eu fico com vergonha! Mais um! Oh, vi, grava o gol de moral, gente! Aê, ó! Tá doido? Aê, Verão, véio! Ô, senhor Lucas, senhor Rui! Ô, Verão! Dá mais dois aí, falou! Pega pro gol! Bora! Não foi seu não, foi contra, hein! Foi gol contra, Verão! É o cara que esmarrou na bola! É, Verão! Vamos lá! Gente, Rosetta pareceu um bom Donaldinho! Vamos lá, mano! Vamos lá, mano! Vamos lá, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Marcelo! Vamos lá! Vamos lá! Cabeça! Cadê lá? Estava macho com o pejaca! Eu sabia! Eu sei o capeta! CAPETA! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Natal não chegou a entrar, não, menino! Tudo bem, gente! O que é, Rosetta? O que é, Rosetta? A história, Rosetta? Não, não! Eu não gosto disso, não! Creta!